E aí Anteriormente em trilha do Morro do Queimado Portão da Floresta, Mesa do Imperador Agora a gente vai subir esse bagulho aqui 8km de trilha tem sinalizado E tem agora nem sinal de vida Só vimos largando o Nargata Luminante da feira, a 600 metros Vamos lá conhecer Eita mulher Que que é isso? Olha isso galera Ai vai sujar minha calça Ih rapaz eu acho que a gente tava trilha errada Ai meu deus Ai me prendi, socorro Ai soltou Não vai cair aí e me levar junto não Ai meu deus do céu Bom dia Eita margatão Agora eu vi mano Primeiro margato que eu vi Desceu voado Acho desceu rolando Oh meu deus e agora? Aqui ó Aqui ó Aqui Que coisa Calma ai vamos só tirar uma foto aqui Então é melhor voltar Senão vai acabar dando um pt aqui Pera ai Olha isso galera Eu não vou pular não maluco Sou doido não Hã? O que é isso Mateus? O que é isso? Aqui? Tudo atleta ficar assim? Calma ai Calma ai É aqui ó É aqui ó É aqui mesmo Ah é mesmo Apoio É aqui mesmo O bagulho é doido Cuidado hein Mateus 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 vai cair não hein Tá cheio de apoio aqui Não tem como cair Eita caramba Vou botar aí o cair Vai cair não hein É eu to ligado Aquela parte era fácil e fácil Joga ai Pode jogar Joga vai Eu pego Au minha cabeça Meu deus acerto a câmera Calmin Vai Segura depois vai Segura firme mesmo Quer a luva? Tá precisando mais do que Agora tu bota o pé aqui E pega o outro ali Isso Ai deixa comigo que eu to me comendo aqui Isso É que é pra pedra da gávea Pedra da gávea é pior tá Vai botar um mochilinho Ai meu deus tá cheio de sangue sugo em mim Vambora Mateus Vambora Ai Tem que vir aqui toda Tem que trazer rio massa aqui Quero ver rio massa subir Ai 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 Agora eu quero ver Agora eu vou rir aqui Caraca eu vou falar por aqui que é tranquilo Né? Ah mas eu to tranquilo não To que to nervoso ai Boa Boa Não gostei essa aqui Quer andar noninho Quer andar noninho Vai calmar rio Que isso bateu Meu deus do céu Tô entendendo para que esse nervoso Ai acabou a terra graças a Deus Acabou Acabou Agora é só barro Ai ó tamo certo aqui ó tamo certo Simbora Ai meu povo Tamo já finalizando a trilha Demoramos pra caramba Já quase meio Já é meio de pouco Tem um helicóptero ainda seguindo a gente mó tempão Olha essa plaquinha aqui ó Falta É saída exit 570 metros Vista chinesa Dois caraca tá abalado Olha o helicóptero passando Tão buscando a gente ó Ó É isso ai ó Agora vambora aí minha mochila Ó não joguei o lixo no chão Tá? Tá tudo aqui hoje nisso É porque o mato está aqui senão Não sei não hein Pô claro né Tá escrito aqui Qual a trilha quase secreta? Onde tá escrito? Ah tá Aqui tá escrito Trilhas quase secreta Quase É quase não é secreta Mas vamos continuar Quando chegar aí na mesa do imperador A gente volta Essa trilha aqui foi a praba Ainda é qualquer um que consegue não Mas vamos lá Ai pessoal Já estamos escutando O barulho do ser humano De moto Então estamos chegando Estamos chegando já Graças a Deus Mesa do imperador Vambora Eita Caramba Oh glória Ai aleluia Chegão Bom dia Bom dia Bom dia São só oito quilômetros Beleza Beleza Aí galera Chegão Acabou uma trilha É Estou ligando aqui Aí Os pés aqui Graças a Deus Que isso Caramba Amamenta do imperador Tá cheia Tá lotada Dá pra ver daqui O ser humano faz muito barulho Caraca Agora pega o ônibus e ir pra casa Tem na cachoeira Tem na cachoeira Tem uma livre É doido São que horas Terminamos Meio dia e três Chegamos nove e pouco aqui Um dia Um dia Um dia Um dia O aleluia Caraca mas tá lotado ali Eita Tem uma trilha pra lá embaixo Ei vambora Continuar Ah foi aqui que eu tinha te falado É Cadê? Vamos dar uma olhada aqui Aí galera Nosso ponto final é ali ó Tá lotado de gente Ô meu Deus E aqui a gente vai dar uma olhada aqui Pra ver o que que tem Vamos continuar Matheus? Tu aguenta? Aqui a gente A gente viu naquela vez Do... Vambora Vambora Tá morrendo já É isso aí galera Vamos comer aqui Aqui foi o vídeo Chegamos na mesa do imperador Bem ali Daqui a pouco eu passo ali Quando diminui um pouco de gente Que tem gente pra caramba Não pode nem deixar o carro né O pessoal deixa Né? Terminando uma trilha braba Olha isso galera Olha o animal perigoso Ai meu Deus Caraca vai garra mesmo Ai meu Deus Vai pular em cima de você Vai não É que o cara vai ser lá Não deixa o boné aí pô Ai meu Deus Faz isso não Caraca Maluco mano Tchau pessoal Terminando uma trilha aqui na mesa do imperador Agora Vamos pra casa que já tô morto É a trilha da mesa do imperador que já tinha gravado no vídeo anterior Quem não viu vai tá passando um cardzinho ali Beleza? Se você gostar desse vídeo deixa aquele like Se inscreva no canal do seu like Curte a nossa página no Facebook Próxima vez eu vou trazer o doante pra fazer mais filmagem de Zaire Beleza? Valeu, por favor Esse aqui é um extra aqui que a gente pegou um atalho pra cortar um caminho Acabamos achando um fusca velho aqui no meio do mato